Música Uma coisa surpreendente para a gente foi observar que enquanto as taxas médias de homicídios em geral para jovens por arma de fogo elas permaneceram mais ou menos constantes ao longo da década, a única violência que aumentou muito foram os homicídios perpetrados dentro dos lares que tem a ver exatamente com a violência doméstica e sobretudo com a violência contra a mulher então esse é o problema da maior gravidade que eu acho que a gente tem hoje no Brasil em termos de segurança pública por dois motivos, quer dizer, não só pela questão trágica que o próprio fato já representa, né, da desestruturação das famílias mas também pelo fato de, quanto à violência doméstica, há um aprendizado de violência para as crianças que ali estão e esse aprendizado termina sendo reproduzido nas ruas, né, aumentando essa espiral de violência e de vinganças e de resolver conflitos na base da violência e eventualmente se tem arma de fogo, gerando homicídios o que é isso?